Fazem duas semanas desde a última vez que eu me sentei aqui para conversar com vocês sobre o diário da dieta. Eu não tinha essa percepção de tempo, mas sim, fazem duas semanas. Para vocês que estavam me perguntando sobre o diário da dieta, cadê o diário da dieta, inclusive algumas de vocês até me mandaram mensagem no Instagram me perguntando sobre os diários da dieta, eu vim aqui hoje dar um parecer para vocês, contar o que aconteceu e por que eu não postei o diário da dieta nessas últimas duas semanas. Bom, como vocês sabem, eu comecei a cursar a faculdade de nutrição e eu entrei atrasada, um mês atrasada. Então eu já entrei com muita matéria acumulada para colocar em dia. Além disso, vocês sabem que eu tenho todo o trabalho com as redes sociais, eu tenho o Fatia Digital, eu também cuido da minha casa, eu também faço aula de japonês, então... Era muita coisa, começou a acumular muita coisa e eu super entendo que esse processo de coisas novas, essa fase de adaptação é um pouco mais difícil. Então o que aconteceu? Eu gravei na semana retrasada, gravei para vocês, não tive tempo de postar, porque eu não consegui tempo para editar. A minha rotina estava bem bagunçada e eu não consegui, por falta de organização, editar para postar. Na semana passada eu também perdi o time da coisa por aqui, me agoniei mais ainda com os meus afazeres e também não tive tempo de editar para vocês. Talvez em muitos dias eu acabei realmente esquecendo de gravar a minha refeição. Com o acúmulo de coisas, o estresse, a correria, eu descuidei e não descuidei da minha alimentação. Eu acho que hoje a alimentação saudável faz parte da minha rotina, mas eu entendo que no processo de emagrecimento a gente precisa ter muito mais disciplina do que no dia a dia normal, quando você não está num processo de emagrecimento. Então, eu preciso dizer para vocês, para emagrecer precisa de disciplina, de muita disciplina. E eu não consegui emagrecer nessas duas últimas semanas que passaram. Eu estou com 67 ponto alguma coisa, quase 68. Então, assim, não cheguei a engordar tudo que eu havia perdido, mas eu também não emagreci por falta de disciplina, por falta de me cuidar melhor. Muitas vezes a correria e a falta de planejamento acabaram me impossibilitando, acho que não seria a palavra, mas acabaram me prejudicando mesmo nesse processo de emagrecimento. Mas é isso, gente. Esse é o parecer que eu vim dar para vocês. E eu preciso dizer uma coisa para vocês. Um novo mês começou, né? Na semana passada eu ainda estava muito corrida, estava muito cheia de coisas para fazer, mas eu senti que eu já consegui me organizar melhor, já consegui separar um dia para cada coisa na minha rotina, porque eu tenho que ter dia de gravar, eu tenho que ter dia para editar, eu tenho que ter dia para estudar a faculdade, na verdade todos os dias eu estudo. Eu tenho que ter tempo para estudar japonês porque é muito difícil, então eu tenho muita dificuldade, então eu realmente preciso separar algumas horas ali para estudar. Enfim, é muita coisa, mas eu sinto que, migas, estou pegando o jeito da coisa, tudo está se encaixando. E agora, mês de outubro é o nosso mês. Mês de outubro é o nosso mês. Inclusive, eu havia começado com o pessoal do TikTok o desafio de 75 dias, só que uma das regras do desafio é que quando a gente falha um dia em um das regrinhas lá, a gente volta para o começo do desafio. Então, vou recomeçar o meu desafio de 75 dias. Se você quiser fazer esse desafio comigo, seja muito bem-vinda. Eu sempre digo que o desafio ajuda a gente a ter essa disciplina, porque é um desafio, você não quer perder, você não quer voltar para o começo do desafio, então ajuda muito na questão de disciplina, de você se policiar na sua disciplina, manter a constância. Então, se você quer fazer o desafio de 75 dias, vai ser muito bom para você. Eu tenho um planner do desafio de 75 dias, vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem. E, na verdade, vou deixar todos os meus links aqui embaixo para vocês conhecerem. E é isso. Esse vídeo foi realmente para dar um parecer para vocês, para dizer o que está acontecendo do lado de cá. E eu vou realmente focar muito, como vocês nunca viram. Vou focar muito, muito, muito durante esse mês de outubro. Vou colocar em prática muitas coisas que eu já aprendi com a faculdade de nutrição. Então, assim, estou muito motivada para o mês de outubro. Até porque novembro é o mês do meu aniversário, e vocês sabem que a minha meta é chegar no meu peso ideal antes dos 30 anos. Então, em novembro eu faço 30. Então, assim, eu tenho outubro para chegar no meu peso ideal, no peso que eu quero para mim. E eu vou continuar compartilhando tudo com vocês. Eu vou sempre estar aqui às segundas e quintas, porque consegui estipular os dias de gravar e de editar. Vou estar aqui para compartilhar tudo com vocês. E eu conto muito com a ajuda de todas vocês durante esse processo. Quinta-feira vai ter Diário da Dieta. Então, eu estou aqui contando com o apoio de vocês, e eu estou aqui para motivar vocês. Eu vou, sim, apontar os meus erros, contar para vocês quando eu falhar, quando eu não der conta de alguma coisa. Mas eu sempre vou reforçar aqui. Eu estou errando, eu estou falhando, eu não consegui administrar o tempo. Mas, se você quer emagrecer, se você está nesse processo de emagrecimento, ou no processo de adquirir novos hábitos, a disciplina é fundamental, fundamental. Então, disciplinas, miga. O segredo é ter disciplina. É você ser comprometida com você mesma, com aquilo que você se propôs, ser comprometida naquilo que você estipulou para você. Então, eu quero ser muito mais disciplinada durante esse mês de outubro, e alcançar todos os meus objetivos. Chegar lá no final de outubro, dar os meus checkzinhos. E é isso, gente. Eu estava com muita saudade de gravar vídeo para vocês. Vocês fazem parte da minha vida, do meu dia a dia. E espero que vocês estejam torcendo por mim, porque eu estou aqui torcendo por cada uma de vocês. O meu intuito sempre vai ser ajudar vocês, tá bom? E é isso. Vejo vocês, então. Quinta-feira, os nossos vídeos vão entrar ao ar meio-dia. Esse aqui foi a sessão da regra, mas os nossos vídeos entram ao ar ao meio-dia, tá bom? E é isso. Beijo gigante, amo muito vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí Música